Essa mãe que nós temos é a Virgem Maria, que hoje está ao seu lado, então jovem, consagra a sua vida a ela. Eu me lembrava que me emocionava, porque nos anos, não faz tanto tempo, não é? Mas nos anos idos da minha juventude, quando eu estava ali numa confusão tremenda, eu entrei no meu quarto depois de uma festa, depois de um momento, eu sei que eu entrei no meu quarto e eu estava confusa, será que vale a pena? Será que vale a pena levar uma vida casta? Será que vale a pena eu guardar a minha virgindade? Será que vale a pena eu me decidir pela pureza? Era a minha confusão. A confusão que eu vivi naquela hora, eu comecei a chorar muito, eu senti uma voz interior dizendo, filha, chame por mim. E eu, como assim chamar por ti? E era Maria, e eu dizia, Maria, ela dizia, não, me chame daquela forma que para mim é muito especial. E claro que foi o Espírito Santo falando em mim, eu comecei a chamar Virgem Maria. Virgem Maria, aquilo foi crescendo dentro de mim. E eu entendi então, que é desejo de Deus, eu entendi que aquele é o caminho certo, um caminho feliz, o caminho dos bem-aventurados, é o caminho da melhor parte. E naquele momento eu selei com Deus, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, essa aliança. E a minha vida consagrada a Deus por meio da Virgem Maria, por isso jovem, consagra a sua vida a Nossa Senhora. Aconteça o que acontecer, olha sempre para ela, olha para ela, que ela seja o seu modelo, que ela seja a sua inspiração, que ela seja aquela que te conduz por um caminho feliz. Elege hoje, essa mulher vestida de sol, dela se diz feliz. Elege hoje, esta mulher, como tua mãe, tua intercessora, tua protetora. Ela, a Virgem Maria, encerra os teus ouvidos para os apelos do mundo. Quando o mundo chacoalhar a barca do teu coração, se refugia no imaculado coração dela. Quando o mundo te chacoalhar e você pensar, eu vou perder essa guerra, se refugia no coração de Maria, porque ali a vitória é certa. Jovem, vós sois fortes, vós vencestes o maligno. Você tem força, você tem garra, você tem energia e usa tudo isso para instaurar o reino de Deus. Usa tudo isso, optando por uma vida santa, por uma vida feliz. Porque do contrário, Satanás mandará a conta para você. E ela é pesada, ela é triste, é morte. Mas ao contrário do nosso rei Jesus, ele não manda a conta não, ele pagou a conta no teu lugar. E rasgou a sentença de condenação que pesava sobre ti. Por isso declara a realeza de Deus, o Senhor e o de Jesus na tua vida. E não tenha medo, não tenha vergonha. Vai de peito aberto, com profunda humildade, mas de peito aberto, se lança neste combate, porque tu tens uma mãe. Senhor, me dá agora essa palavra. Muitos jovens estão aderindo a essa palavra do Senhor. Muitos jovens estão agora abraçando essa palavra que um dia Jesus disse a Pedro, a Tiago, a João. Não pescamos nada, Senhor, a noite inteira. Ide para águas mais profundas. Obrigado, Jesus. Por tantos filhos teus que estão acolhendo esse grito do teu coração, esse chamado de mergulhar mais profundamente no teu amor. Obrigado, Jesus. Jesus. Amém.